Muito bem, olá, bom dia, começando mais um TVA Esportes, edição diária de segunda a sábado ao meio-dia. Nesta terça-feira, você confere. Caxias do Sul enfrenta a Unifacisa no primeiro jogo pelos playoffs do novo Basquete Brasil. O apoio da torcida pode ser decisivo aí para conquistar uma vitória. O Internacional vence o Atlético Mineiro fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileirão de Futebol Feminino. E mais, o diretor de basquete do União Corinthians analisa a temporada da equipe de Santa Cruz do Sul. Tem ainda os gaúchos na Liga Futsal e o vôlei de praia em Santo Ângelo. TVA Esportes está no ar. Muito bem, o Caxias do Sul Basquete entra em quadra esta noite para seu primeiro jogo pelos playoffs do novo Basquete Brasil. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa enfrenta a Unifacisa da Paraíba, um duelo de melhor de três partidas. O time da Paraíba terminou a primeira fase da competição em sexto lugar, enquanto a equipe da Serra ficou na 11ª posição. Os nordestinos têm a vantagem de decidir em casa quem segue para as quartas de final. Depois do jogo desta noite, sete horas, no ginásio do SESI, em Caxias do Sul, as equipes voltam a se enfrentar na sexta e no domingo, se for necessário, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. O Caxias Basquete poderia ter encerrado a fase classificatória na 9ª posição, mas acabou derrotado pelo Corinthians no último sábado por 62 a 57, em jogo decidido na reta final. Na temporada regular, os visitantes levaram vantagem. Em Campina Grande, no primeiro turno, o Caxias venceu por 70 a 53 em novembro do ano passado. No SESI, em fevereiro, o time paraibano devolveu a derrota e venceu por 79 a 60. Essa é a quarta vez que o Caxias Basquete chega nos playoffs do NBB. Outro time gaúcho que disputava a Liga Nacional é o União Corinthians. Ele já foi eliminado da competição, mas conquistou um ponto importante, o reencontro com a torcida. Bola na quadra, jogadores e a torcida. A combinação mágica valeu pelo campeonato. Faz seis anos que o União Corinthians foi formado com a junção de dois grandes times de Santa Cruz do Sul, cidade a 130 quilômetros de Porto Alegre. Uma das principais potências do basquete brasileiro nos anos 90, o Corinthians foi perdendo força e calor nas quadras, até se unir ao Clube União em 2015. Há quatro anos, começaram fortes investimentos nas categorias de base e o projeto recolocou o novo time nas disputas nacionais. Os apaixonados pelo basquete agradecem. No ano passado, o União Corinthians conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Clubes, o que garantiu a vaga no campeonato deste ano. E Santa Cruz se organiza para voltar a ser a capital nacional do basquete. Nós vamos entrevistar agora, aqui no TVA Esportes, via Zoom, o diretor de basquete do União Corinthians, o Diego Puntel. Olá, Diego. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho, justamente, uma avaliação do União Corinthians neste ano de 2022. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, foi uma grande temporada. Definitivamente, voltamos a respirar basquete em Santa Cruz do Sul e na região. Tivemos um grande apoio da nossa torcida, da comunidade nos jogos, grandes espetáculos. E conseguimos trazer novamente o basquete de alto nível para Santa Cruz do Sul. Agora, finalizando a temporada, já começamos a trabalhar para a próxima temporada 2022-2023. Muito bem. Bom, tu falaste sobre esse trabalho, né? Esse trabalho junto à equipe. Mas e o trabalho junto à torcida? O que vocês vão realizar de atividades para a torcida ficar ligada, justamente, no basquete, para Santa Cruz respirar basquete? Bom, durante a temporada, a gente já realizou algumas atividades dentro do nosso ginásio, o Arnão. Competições, desafios com os torcedores. Durante os jogos, também, conseguimos criar algumas interatividades para que eles se sentissem bem e também participassem. E a gente segue fazendo atividades dentro do município, junto com o apoio da Prefeitura Municipal, que vem incentivando bastante. Dentro das próprias quadras do município, todas elas estão sendo reformadas, estamos fazendo competições. Agora, esse final de semana que se passou, tivemos uma liga 3x3, 3x3, que vão ser disputadas em três etapas, sendo a primeira dentro do Parque da Oktoberfest, depois o Tênis Clube, que é outro parceiro que vem organizando essa liga, e as finais dentro da quadra nova que foi construída dentro do clube, na rua principal da cidade. Muito bem. Bom, agora vocês estão nesse período, justamente como tu começaste falando, um período onde estão avaliando contratos, a questão dos jogadores, tudo mais, né? E a retomada dos jogos em outubro, né? Esse período é um período importante também para a reorganização do clube, né? É, na verdade a gente finalizou a temporada na semana passada, os atletas estão voltando para suas residências, e já começamos a trabalhar na questão, que é muito importante, que é a questão da captação de recursos, né? Estamos tratando com os atuais patrocinadores, e também buscando e aguardando o contato de empresas que querem ter o seu nome divulgado num projeto que vem crescendo muito, que é um projeto a nível nacional com uma grande divulgação. Muito bem. Eu queria que tu falasse justamente esse projeto, ele, claro, justamente de captação de recursos, mas vocês também têm muita ligação com a questão da base, né? Que é importante para o clube. Como é que está essa relação? Como é que estão os investimentos da base? Como é que vocês estão encaminhando nesse sentido? Na verdade, desde que finalizou a equipe adulta de basquete de Santa Cruz do Sul, a base sempre manteve viva. Tanto com o projeto Cestinha, que é um projeto da Universidade de Santa Cruz do Sul, que agora a gente está administrando a parte de competição também, o clube sempre manteve categorias de base ativas. A gente está com, tanto com o Pro Esporte, que é um projeto de lei do Estado, quanto o projeto federal, né? Contemplados, captados, e estamos fazendo essa aplicação nas nossas categorias. Nosso propósito é formar atletas para que no futuro a gente possa ser um material humano que a gente possa estar utilizando dentro de quadra também. Muito bem. Diego, e rapidamente, como é que tu avalias o basquete do Rio Grande do Sul, né? Como diretor do basquete do Neon Corinthians, como é que tu tem visto aí a transformação? Ainda estamos saindo daquele momento em que éramos uma potência. Como é que está agora? Como é que tu percebe do basquete, Gaúcho? O basquete no Rio Grande do Sul, ele vem crescendo nesses últimos anos, ainda mais com a equipe de Caxias, que iniciou e vinha dando uma sequência na Liga Nacional. Agora estamos com duas equipes, né? Na principal competição do Brasil. E a gente percebe, tanto em Caxias, quanto aqui em Santa Cruz do Sul e algumas outras cidades, que a procura de jovens, tanto sexo masculino e feminino, pela modalidade é muito grande. Aqui em Santa Cruz do Sul, hoje, nós estamos buscando ampliar horários e ginásio para poder atender o volume de crianças que está aparecendo diariamente no nosso projeto. Muito bem. Diego Puntel, diretor de basquete do Neon Corinthians, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Um grande abraço. Muito agradeço. Mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre basquete e divulgando nossos projetos também. Um abração. Duas derrotas e apenas uma vitória. Terceira rodada da Liga Futsal não foi boa para os times gaúchos. A única vitória foi do Atlântico de Erechim e fora de casa. A equipe bateu o Tubarão em Santa Catarina por 1 a 0, em jogo muito equilibrado, com chances para os dois lados. O gol só saiu no final, com Serginho garantindo os três pontos. Já a CBF se deu mal mesmo com o apoio da sua torcida. Perdeu por 3 a 2 para o Marreco do Paraná. Os gols dos paranaenses foram de Café, Teixeira e Capa. Os visitantes sempre estiveram na frente do placar. Pedro Rei e Richard fizeram para os gaúchos. Na última sexta, quem se deu mal foi a Asoeva. Levou 5 a 2 do Magnus, na Arena Sorocaba, em São Paulo. Os gols da vitória do time paulista foram marcados por Lucas Gomes, Charuto, Well e Johnny duas vezes. Os gols dos gaúchos foram marcados por Boni. Brasileirão de futebol feminino. O Inter venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 nesta segunda-feira, fechando a sexta rodada da competição na vice-liderança com 15 pontos. O gol das coloradas foi marcado por Lele aos 16 minutos de jogo. As gurias voltam a campo no próximo domingo às 4 da tarde contra o Flamengo, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. As cariocas estão em sétimo lugar com 8 pontos. Um a mais que o Grêmio, que derrotou a equipe do ESMAC do Pará sábado passado por 1 a 0. Foi a primeira vitória no Campeonato das Meninas Tricolores, que saltaram do Z4 para a nona colocação. A capitã Pri Bach marcou de pênalti o único gol do jogo aos 45 minutos do primeiro tempo. As gremistas fecham a sétima rodada na próxima segunda, 8 da noite, diante do Santos, na Vila Belmiro. Região dos Vales investe em projeto de cicloturismo. Acompanhe na reportagem da TV Unisc, de Santa Cruz do Sul. A pandemia fez muitas pessoas buscarem novos caminhos. O ciclismo foi um dos que ganhou mais adeptos. Com tantos lugares bonitos espalhados pelo interior dos municípios da região dos vales, não é difícil encontrar alguém pedalando pelas estradas na área rural. E foi pensando em oferecer novas experiências de turismo que surgiu o projeto Raízes Coloniais, uma rota de cicloturismo. Nós temos que aproveitar que o cicloturismo é uma tendência de turismo que chegou pós-pandemia e durante a pandemia. E ao contrário de turismo massivo, em grandes grupos, em grandes pacotes turísticos. E que com a bicicleta, os alforjos, os seus pertences, ele consegue conhecer os municípios da sua região, consegue conhecer o estado. O circuito de cicloturismo vai contar com aproximadamente 300 quilômetros e vai passar por nove municípios. A rota está sendo planejada para ser feita pelos cicloturistas em cinco etapas. Ou seja, para que eles pedalem, em média, pouco mais de 56 quilômetros por dia. E assim, possam ver as belezas naturais e conhecer um pouco dos aspectos culturais da região. O projeto prevê que ao longo da rota Raízes Coloniais, os cicloturistas tenham pontos de apoio denominados empreendimento amigo do ciclista. Vão ser locais devidamente cadastrados e que servem de opções de alimentação, hospedagem e até mesmo de lazer. Para trazer uma pessoa ou um grupo de pessoas para pedalar na região, ele precisa ter segurança. Uma estrada consolidada, ter vias de acesso em chuva ou no frio ou até mesmo à noite, caso alguém queira fazer à noite. Vai ser um circuito todo ele sinalizado, é autoguiado. Nós temos 175 encruzilhadas que vão ser sinalizadas com placas e também vão ter aplicativos. No caso da inexistência da placa, vai ter o aplicativo ou a pintura em alguma pedra, que vão chamar de backup, para dar segurança. Aliado às belezas naturais e também o desenvolvimento da agricultura familiar através da venda, do consumo de produtos junto aos agricultores familiares ou àquelas comunidades que o circuito passa. Além de ser uma nova rota de turismo, o projeto tem por objetivo fomentar a economia local e regional. A UNISC, o Grupo Santa Ciclismo, a ANVARF e outras entidades colaboram com a iniciativa do circuito. E aí, partiu pedalar? Santo Ângelo recebeu atletas de três países em competição continental de vôlei de praia. Rio Grande do Sul vai sediar o sul-americano em novembro. Santo Ângelo sediou a oitava edição da Copa Mercosul de vôlei de praia, 40 duplas de 17 cidades de três diferentes países participaram da competição durante os três dias do evento. No final, quem subiu ao pódio foram Pedro e Rodrigo em primeiro, Júlio e Kaique em segundo e Pedro e Eduardo no terceiro lugar. Já no feminino, vitória para Lena e Júlia. O segundo lugar ficou para Luísa e Fran. E na terceira colocação, Kellen e Aline. TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri